Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o azulonço, topzera, daquele jeito Tamo jogando fino né rapaziada, tamo ganhando um jogo atrás do outro e vamos dar sequência a esta bagaceira aqui Mas antes, eu quero pedir, presta atenção mano, pra você que ainda não é inscrito neste humilde canal Não custa nada clicar no botãozinho de se inscrever, é de graça, não paga nada meu consagrado Então clica aí pra nós, fechou? Deixa o dedinho no like também se puder, mas aí eu tô pedindo demais né Se você clicar no se inscrever já tô feliz, beleza? Vamos tentar um dia chegar nos 600 mil que o canal travou, não sai mais do 500 rapaziada Tamo zicado, sai a zica, não é? Tá igual a camisa nova do Chelsea, mas que tem melhorado com o Benzema, né? Bora pro episódio, só que antes eu quero dar o recado aí do nosso patrocinador pra vocês prestar atenção Aí rapaziada, o negócio é o seguinte, muita gente me pedindo, muita gente procurando né, galera do PS4 Tá aí, Nandão, onde é que eu compro, onde é que eu encontro o PES 2021, mídia física, capinha, com CD, tudo certinho Pra chegar no meu barraco, porque é o seguinte, rapaziada, em nenhum lugar do Brasil tem a venda mais o PES 2021 Acabou, não existe mais, a Konami não fabrica mais pra vender, só tem os que já foram fabricados E quem tem, tá vendendo muito caro o preço do jogo, tá? Você acha no Mercado Livre esse PES 2021 por 600 pila, mano, acredita se quiser, os caras tão revendendo a 600 pila Porque não tem mais, é o último PES lançado, né? E se você quiser jogar o PES 2021 no Playstation 4, eu trouxe uma opção pra você, tá? Jogo original, lacrado, novo, não é usado no Mercado Livre, é usado a 600 pau Aqui não, na Shopee, no primeiro link da descrição, pode confiar Nandão tem parceria com a Shopee, loja, todo mundo conhece a Shopee, né? Acho que não precisa ficar falando que é seguro, mas tá aqui, rapaziada, por 277 E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, só tem 6, tá? Eu encontrei aqui na Shopee apenas 6 peças disponíveis Você vai achar em outros lugares, mas é usado, aqui não, aqui é novo, lacradinho Você que quer ter o PES 2021 pro PS4, que a galera tá reclamando que não acha E realmente não tem mais em lugar nenhum, caso você não queira comprar em mídia digital Nosso parceiro NZ7, né? Compra aqui, rapaziada, lacradinho, quem quiser comprar pra deixar guardado também e revender Que isso aqui vai custar grana, tá? Isso aqui é o último PES lançado da história E pra quem não tem ainda, tá aqui, 277 Parcela no cartão, em 12 vezes Então assim, ah, tá acima do preço? Claro, você não vai achar mais barato que isso E só tem 6, os 6 últimos disponíveis, tá rapaziada? Aproveita, é só clicar no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado Você que quer, tem que pagar o preço a mais, não tem jeito Ou então você paga 600 pila num usado, no mercado livre, todo arranhado, todo lascado Aqui não, fi, lacradinho, shopping Primeiro link na descrição, vai lá, é só clicar e fazer sua compra Parcela no cartão, boleto, pix, do jeito que você quiser pagar Fechou meu 10? É isso, tamo junto Tá aí, pra quem me pedia PES 2021 falando que não encontra mais Aproveita, só tem 6 unidades, tá bom? E tá na break-fry, enfim, então o bagulho vai ser doido É isso mesmo, bora pro vídeo Primeiro link, viu? E primeiro comentário fixado, é nóis Beleza, recadinho dado, né rapaziada? Cês viram aí que o bagulho é doido E vão pra cima Bom, tamo ali entre os 4 melhores times do campeonato 17 pontinhos, né? Tamo buscando a terceira colocação ali Tamo buscando, na verdade, o campeonato inglês Rapaziada, se a gente terminar em quarto aqui Tá ótimo A gente não tá com foco na Premier League Apesar da gente tá jogando bem, ganhando, né? Mas o nosso foco realmente é na Europa League É uma taça, um título que nos interessa muito E temos novidade, lesão do Noah Lane Noah Lane que sofreu uma lesão Ah, eu falei, lembra? Episódio passado eu falei, mano Eu falei, ele apanha demais Ele vai se machucar demais durante a temporada Até ele acostumar a jogar no futebol inglês Porque ele apanha muito Ele é muito liso, mano Muito liso Ótimo jogador Decidiu o jogo passado pra gente Infelizmente, tá lesionado E aí tem uma proposta do Aston Villa Pro Graham Potter É, mano, tem proposta do Aston Villa pra nós Mas aí não, né rapaziada? Deixa quieto A gente mantém no Chelsea Vamos lá pro episódio? Ó, a gente tem um jogo contra o Tottenham E aí tem uns dias de descanso Pra depois pregar o Arsenal Depois de dois dias de jogar contra o Arsenal Tem o City Então o calendário tá cada vez mais apertado Eu vou jogar com os titulares aqui Quem tiver bem, lógico Contra o Tottenham Depois tem uma semana de descanso Pra gente poder encarar esses dois clássicos ali E ainda tem Europa League depois, mano A gente tá buscando a primeira colocação no grupo Então assim, rapaziada Apesar do campeonato inglês no seu foco Como eu falei Mas os clássicos tá aí E não dá pra tá perdendo Três clássicos seguidos, né? A gente perder três clássicos seguidos Pode afetar a moral do time O ânimo do time Então vamos Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos embora Pro episódio de hoje Vamos arrumar o time aqui Uniforme, né? Colocar nós tudo de azul Deixa eu ver se o Tottenham tem algum uniforme aqui Que fica com calção branco Só tem uns uniformes meio bagunçadão, né, mano? Olha lá Como é que vem o Tottenham Você é louco Os uniformes muito loucos Parece um carnaval o bagulho Vambora Vambora arrumar os Os pés de rato aqui Bom, o Lucas Hernandes não tá bem fisicamente Não tem problema A gente tem o Sar Tristeza que me dá de ver o Noaleng ali, rapaziada Ó Feliz match Bom Purisite No último episódio a gente decidiu Colocamos ele A lista de empréstimo Ele não joga mais Né? Não dá pra ficar perdendo tempo ali com ele Nesse momento Já expliquei Gosto muito do cara Mas enfim Vocês entenderam Que esse último episódio tá ligado Vamos colocar o Diaby No lugar dele E na ponta direita Né? A gente coloca Eu posso colocar o Ziek E eu poderia colocar o Purisite E só também Não tem outra opção Vai ter que ser o Ziek O Havertz Mano, então Presta atenção A gente vai jogar contra um Tottenham Sem os nossos dois principais goleadores da temporada Os dois artilheiros do time É o Noaleng Com quatro gols E O O Kai Havertz Com também quatro gols Então a gente perdeu os dois Pra uma partida só Então assim Complicado Zaniolo e Benzema Tá bem Mas do quarteto Só os dois que jogam Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra cima do Tottenham Sem os nossos dois principais E jogadores do ataque Hoje em dia O Benzema chegou Tem nome e tudo Mas os dois principais Estão fazendo gol e dando assistência É o Havertz na direita E o Noaleng na esquerda Não vai ter nenhum dos dois Ah seus pés de rato Vamos lá rapaziada Vamos lá com o 30 doido Jogão contra o Tottenham Vamos enfrentar o Jorginho A gente vendeu o Jorginho pra eles Hidro do clube A gente enfrenta ele hoje Pra segunda vez Enfrentamos eles Opa peraí que o volume ergueu Enfrentamos eles já na temporada passada Lá quando ele chegou no Tottenham E hoje a gente enfrenta ele novamente O Hidro do clube Que hoje se encontra do outro lado Mas temos total respeito por ele Mas hoje eu quero que ele se ferre Hoje eu quero que ele tome No zóio da goiaba Hoje tem que dar nós Alsonaldo Bola ali estica o Bellingham É o Bellingham né Preciso explicar Quem conhece o Bellingham conhece Quem tá vendo que esse cara Tá jogando No time do Chelsea É brincadeira O time inteiro né rapaziada Tá de parabéns Tabelinha com o Diaby Tem uma tabelinha rápida Olha no Diaby Diaby rapaziada É uma coisa normal acontecer com o Diaby Com jogadores jovens que chegam no Chelsea Que é o seguinte O Diaby chegou Foi muito bem Começou a fazer gols da temporada Virou titular Só que aí depois caiu E aí automaticamente Peraí que vem Harry Kane Harry Kane girou Bateu Que pá Meu Deus Harry Kane é Harry Kane né Não precisa falar nada Não precisa falar nada Então o Diaby aconteceu com ele Ele começou bem Depois ele teve uma queda Normal Acabou perdendo titularidade E aos pouquinhos vai recuperar Vai acontecer com todo mundo Chega no Chelsea jovem O Noaleng daqui a pouco Vai ter uma queda É normal Tá ligado Esses caras vão cair Porque eles são jovens Estão se adaptando ao time Estão se adaptando à liga Então rapaziada Tem que ter paciência Uma coisa que a gente tem que ter paciência É que o nosso elenco Porque mano Muito jogador jovem rapaziada Nosso elenco é muito jovem Muito jovem Então assim Vai faltar experiência em alguns momentos Olha lá Perdemos a bola Vai faltar experiência em alguns momentos Em jogos grandes Decisivos Vai ter molecada errando Tá ligado E é normal rapaziada Eles vão oscilar durante a temporada mesmo Porque eles são jovem Acho que 80% do nosso time é só jovem O mais velho hoje que a gente tem ali Quem que é? Não vou lembrar de cabeça Mas acho que é o Benzema E depois o Marquinhos com 27 28 anos Nossa senhora Tottenham começou amassando Tottenham começou amassando Então mano Time jovem Mas de muito potencial Pro futuro Tá bom? Vamos pra cima Olhando a molecada Que potencial a gente tem demais E tamo mostrando um futebol bonito Isso que me deixa mais orgulhoso Tá ligado? Mesmo sem ganhar nada Se a gente não ganhar nada Não interessa mano Eu gosto de jogar bem E ganhar bem Quando eu ganho Eu ganho porque eu mereci Não ganho na cagada não Vamos que vamos É nóis Ziyech com ela dominada Zaniolo Bom passe de Abita de frente Eu arrisquei mano E eu pensei em passar pro Benzema Eu falei não Vou meter ele E ela Pugou Daquele jeitão Cabulosão Ih Olha a pobeira do zagueiro Deixou Vem Benzema na perna direita Ai Tá aí Tá aí A experiência Que faltava Pra essa camisa 9 A experiência Que era necessário Rapaziada Benzema 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 Derrubando 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 A defesa do Totten Eles bugou a mente Rapaziada Ficaram bugados Quando viram o Benzema Correndo Olha o zagueirão Que foi a cagada aí É Boca aberta Olha lá Saíram jogando errado Olha o zagueirão Ele deixou Eu não entendi mano Não entendi o que ele quis fazer Mas a bola sobrou Benzema ainda trouxe pra direita Quase que eu perdi o gol Quase que eu perdi o gol A hora que eu trouxe pra direita Eu fiz errado Eu deveria ter batido Com a esquerda mesmo Mas no final Deu certo Mas eu demorei muito Pra finalizar mano Não dá uma olhada Poder ter tocado pro meio Também pro Diaby Ó Ali Ali quase perdi o gol Ó Quase O maluco consegue O Jorginho Chegou na bola E tá aí O gol Do Benzemito Terceiro gol dele Com a camisa do Chelsea E mais um gol em clássico O primeiro dele foi contra o Liverpool Lembra? Que agora ele decidindo Ele decidindo os clássicos por enquanto 19 minutos 1x0 E um erro E um erro Dessa ideia de bola Dos coitados Dos zagueiros Dos caras lá Mano É um zagueiro bom Que errou lá É o... É... Como que é o nome dele? Esqueci o nome Ele é colombiano Se eu não me engano Esqueci o nome do zagueiro ali Camisa 6 Que acabou perdendo Vamos Ó Ziyech de 3D Do bolão pro Zaniolo Ó o Benzemar passando Mais um Mais um Mais um Vai virar passeio Vai girar bagunça Essa defesa do Tottenham hoje O Benzemar meteu mais um Tropinha Com o número 9 Que tapa do Zaniolo De novo, né? Eu não preciso falar sobre o Zaniolo Eu preciso Não preciso Eu tô falando todo E tem gente tirando sasso na minha cara Falei que ele é o novo De Bruyne Canhoto E ninguém tá acreditando Mas ele não erra um passe Ó E o Benzemar? Trocou a perna na hora certa Rapidinho 4 gols do Benzemar Se tornando o artilheiro do time na temporada Zaniolo Se não tem no Aleng Se não tem o Harvats Não tem problema É um quarteto Que a gente tem que jogar Tá jogando muita bola Então ainda sobram 2 Benzemar e Zaniolo 2x0 Com menos de 25 minutos de jogo Vai virar passeio Nem eu esperava começar tão bem assim Rapaziada Tá em choque O time do Tottenham Tá em choque Eles começaram bem Você viu? Eles deram 3 finalizações No nosso goleiro Lá de cara E agora o buraco Tem um buraco ali Panar com o Diaby Ó o Benzemar De novo Nossa ninguém tá conseguindo Marcar o Benzemar Que isso mano Mano ninguém consegue Marcar o Benzema Tão em choque Tão perdidinho ali Com o Benzemar Bora do Ziyech O passo O Benzemar O passe Diaby Perda direita Esquerda Virou Foi bagunça mesmo Esquece Acabou Fecha a tampa do caixão Que isso Um amasso Em 30 minutos Do trio Do quarteto Do quinteto Do time inteiro Bagaceira Uma assistência de Benzemar Que isso cara Que isso 3x0 Rapaziada Com 30 minutos Mais uma saída errada Mais uma saída errada Rhys James Ziyech E o Benzemar Eu ia bater pro gol Eu vi o Diaby entrando sozinho Mano os caras tão perdidinho O lado direito da defesa deles O lado esquerdo do nosso ataque Tá muito fácil de entrar mano E foi de novo camisa 6 ali Que erro Esqueci o nome dele E olha o Diaby Na canhota Substituindo no Aleng Tá aí o gol do Diaby Chegando a 3 gols Na temporada A grande diferença Do nosso time Dessa temporada agora É que os nossos atacantes Todos estão fazendo Bastante gol E o nosso meio de campo Tá muito mais seguro Do que era No ano passado Com 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 Doglinha né Doglinha Luiz E o Bellingham Mano 30 minutos 3x0 Fora o Zapavoro Que isso rapaziada Sem os dois principais jogadores Do time Né Sem o O Noa Leng Que vem sendo a sensação Todo mundo pedindo Pra dar 10 do time Pra ele E Sem O nosso querido Havertz Que é a maior promessa Do clube E é isso Começa ali Saímos jogando errado Tem que ficar esperto Né mano Que o jogo ainda não acabou E aí o Sonaldo Entrou em choque Tentou do meio da rua Tentando decidir sozinho Mano Tá um espaço grande Nesse meio de campo Pra jogar Vou falar pra vocês rapaziada Tá uma A porteira foi aberta E tá bem aberta Viu E essa bola nas costas Marquinhos Foi falta no Marquinhos É juiz O juiz não deu falta não Mas foi falta no homem A experiência dele contou agora 44 minutos Vai acabar o primeiro tempo Eu preciso Eu preciso resumir O primeiro tempo Vocês Eu não preciso né Não preciso não Tá tudo funcionando É o Sanches ali ó É o Sanches Zagueiro que errou duas vezes É Tão em choque Ó Dogrinha Roubando tudo Bora Dogrinha Bora Dogrinha Tentativa dos IEC Será que vai errar de novo Ó Emerson Royal Também hein Emerson Royal Vou falar pra vocês véi Eu assisto muito a Premier League Olha Eu acho ele bem ruimzão Tá aí 3x0 pra nós 4 chutes Os 4 no gol Eles deram 4 chutes também Eles começaram melhor que nós Nos primeiros minutos né Tiveram alguma chance Cabeçada E os caramba Nos escanteiam ali Mas nós Amassou Vambora pro segundo tempo Eu vou dar uma descansada No Bellingham Aproveitar que tá 3x0 Vou colocar o Lofto Stick Tem o Mesomalt também né Mas pela marcação Coloca o Mesomalt Vai Coloca o Mesomalt ali Vou descansar o Tyrrell também Tá cansadaço Nem precisou passar muito Nesse primeiro tempo Coloca o Emerson Palmieri E é isso Descansando os jogadores Que tão mais precisando 3x0 Se não é tomar uma virada O empate É brincadeira Mas tudo pode acontecer né Isso aqui é a Premier League O melhor campeonato do mundo Sem dúvida nenhuma Tá Ó Tabelinha Vem o Emerson Palmieri Agora sim vamos ter o apoio do lateral O Tyrrell não tava conseguindo passar Benzema O passe Mesomalt Cadê a bola Bola sumiu ali Não enxerguei Foi nada Bola ali O Dougrinha só antecipou E desarmou Bonita jogada do Dougrinha Ó Zaniolo O passe Dougrinha Do Tottenham Os jogadores são bons Eu conheço jogadores do Tottenham São bons Mas hoje Tá incrível mano O Diaby tá fazendo o que quer E Zaniolo no desarme Mais uma saída errada Vem Zaniolo Passe Chegou Ziek Chegou Ziek Que não conseguia Que não conseguia Dominou mal demais A bola sobrou com o Benzema Tabelinha Tabelinha com o Diaby Tentei a devolução do Benzema Caramba mano Só dá nois Parece os trapalhões Parece o Patati Patatá Duplo de zaga do Tottenham Tão perdidinho mano Tão perdidinho E olha o cruzamento Perigoso Tira Não Marquinhos Falhou Vem Sonaldo Na canhota Aí a sorte também Nós tem também Não tamo só jogando bem não Nós tá com sorte também Porque se tivesse entrado Aquelas primeiras bolas Ficou estranho entrar As primeiras bolas né Mas vocês entendem Se tivesse entrado As primeiras finalizações Lá no comecinho Talvez o jogo Não teria sido esse Mas é isso aí mano É isso aí Tamo voando Tamo voando Vai lá Marquinhos Esse passe é arriscado hein Esse passe é arriscado Mas deu bom Maison Malt Maison Malt Maison Malt é outro Que tá merecendo um caminho Do 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 Puri City Viu Sei não rapaziada Logo eu vou emprestar ele Pra ver se ele melhora ali Porque 30 não tá legal Pro lado dele não Bora Ó Douglas Reese James Cortou Foi falta Falta no Reese James Reese James Olha o de briga que ele deu No perdido ali Ai Nossa Foi o Bissomar se eu não estiver enganado É Ih rapaz Apagou meu monitor Ah Apagou voltou Deixa eu Aproveitar pra mexer Descansar o Benzema Não precisa forçar ele até o final Daqui a pouco tem o Arsenal Então vamos pegar Vamos colocar o Calvert-Lewin Ou Rafael Leão Calvert-Lewin tá melhor fisicamente Tá treinando melhor Tá melhor fisicamente Né rapaziada E aí é o seguinte Vou colocar o Loftus Tic No lugar do Zaniolo Tá Mas aí eu coloco o Maison Malte Adianto o Maison Malte E deixo o Loftus Tic na posição dele Cada um na sua posição certinho Fechou? Aproveitar pra mexer Os dois Jogaram muito os dois do quarteto Aí Zaniolo E Benzema O quarteto fantástico né O quarteto fantástico Tá montado aqui no Chelsea Então descansar os dois Que jogaram hoje Tabelinha do Rhys James Bom passe Loftus Tic de primeira Diaby Lança Loftus Tic Nas costas Hum Esse passe ia ser legal Esse passe ia ser bacana Olho no Calvão de Cria Entrando hoje Tendo mais uma oportunidade Vem Douglas Luiz O cruzamento Diaby A bola sobrou pro Emerson Palmieri Bateu Dominou Bateu Emerson Palmieri já tem um gol hein Tem entrado bem o Emerson Palmieri O problema pra ele né E bom pra nós É que o Tyrrell tá jogando muita bola E não tem como ficar de fora É desviou? Achei que essa bola tinha desviado Vamos que é nós Tudo nosso Nada deles por enquanto Essa bola no meio O Hurricane Tentou Saiu primeiro É Isso aí ia acontecer né Perisite 3x1 Agora Tem que ver quantos minutos falta Acho que tá nos 70 minutos 70 minutos É Faltam 20 minutos ainda Tudo pode acontecer Negócio Negócio agora A gente ter calma Experiência né Difícil manter o controle Tomar um gol Faltando 20 minutos ainda Vamos lá rapaziada Tem que manter o ritmo Não pode baixar a carga não E é isso Olha que golaço do Perisite mano Harry Kane hein Harry Kane é incrível Vamos lá Tem que animar de volta Tem que voltar o ritmo ali A gente perdeu alguns gols Que era pra ter matado logo esse jogo 3 gols Agora só 2 gols de diferença E pra arriba Pra cima Pra cima Vamos que é nós Vamos que é nós Vamos tentar fazer o quarto Emerson Palmieri Diaby Bola embaixo no calvão de cria Ziyech dominou Jogou Diaby Nas tetas Soltou pro Emerson Palmieri Em cima Não tem marcação Diaby Tá soltinho Soltinho Só acerta esse passe Pro Ziyech hein É da bom Vem hercando Essa bola Vai ficar tranquila Pra nós Mano No ataque Lá de lá O Diaby Tá soltinho Emerson Hall Não marca ninguém Não marca ninguém O maluco E E vambora Tamo dando espaço Emerson Palmieri Avançando Lofto Stick Esse passe no Maison Malt Bora do Ziyech De primeiro Ziyech Só que nas costas Nas costas do calvão de cria Aproveitar pra dar uma Recuadinha aqui agora Faltam nove minutos Se a gente toma um gol agora Você imagina o inferno Que vira esse jogo né Então assim Momento agora de ter Cabeça no lugar né Rapaziada E vem eles Vem eles tentando O Perisic Acabou de entrar Entrou bem No lugar do Lucas Moura E vem Sonaldo O passe Vem Suese Young Suese Young é bom jogador também Penteou a pelota Sonaldo Harry Kane Olha aí a bosta Olha aí o perigo Rapaziada Olha aí o perigo Harry Kano Falei pra vocês Falta maturidade um pouquinho Pro time Falta um pouco de Experiência Ó E aí foi em cima do Sar O gol foi em cima do Sar Até ajoelhou Mas tá bom 3x2 Talvez Eu tirei cedo Será o Benzema Rapaziada Será que eu tirei muito cedo O Benzema E o E o O Zaniolo A gente perdeu o meio de campo Depois que eu tirei o Zaniolo Essa foi a realidade O Mason Mount Entra mal demais Mais uma vez O Mason Mount Entrando mal Rapaziada Essa é a realidade Essa é a verdade Por enquanto Vamos tocar a bola Faltam alguns minutos Tem que ter paciência Tem que segurar essa bola Marquinhos O Mason Mount Tentando organizar Coisa que não conseguiu ainda Vamos no meio O Rhys James Ó o passe Ziyech Tentou Vamos Ziyech Segura essa bola Diaby Lindo passe Chegou Ó Ó Dentro da área Emerson tocou pra trás Diaby Agora sim Passa a régua Fecha a conta Meu consagrado Di Abi É o nome dele Camisa 11 É ele mesmo 4 Chegou a 4 Mais um Pra artilharia do time E ele é reserva Hoje 4 gols Chegou Diaby Empatou com o Benzema Empatou com o Nualeng E empatou com o Havertz Nossa Atacante marcando gol E o Emerson Palmeiro Mais uma assistência Bela temporada Do Emerson Palmeiro A gente fez certinho Emprestar o Cucurela Que não tava bem E trazer o Emerson Palmeiro De volta Tá dando o resultado Ó Tocou Nossa Teve o porta-luz Do Ziyech Não foi bem o porta-luz Que ele pulou por cima Ele não abriu as pernas Mas foi muito inteligente O Ziyech Deixou passar Batindo o R2 Pra ele pegar de chapa Porque ali não tinha como pegar De peito de pé E é isso 4x2 Fora o Zapavoro E é isso rapaziada Não precisa falar mais né O jogo foi Foi Um absurdo Primeiro tempo que a gente jogou Foi brincadeira Benzema e Zaniolo Acabaram com o jogo Acabaram com o jogo 2x2 de Benzema 2x2 de Diaby Os dois Acabaram com o jogo 2x2 de cada Esquece É isso 21 minutos 21 minutos É Décima rodada 20 pontos Ué Ah tá A gente tá com 17 As minhas contas Eu falei Ué Por que não aumentou os pontos A gente tá com 17 O City aumentou né Foi pra 23 O United tá encostando também E é isso rapaziada Mantendo ali em cima Entre os 4 melhores do bagulho E vamos pra cima Bom A gente tem um jogo Contra o Arsenal E aqui Vai ser Compliqué Dia de clássico Dia de clássico Eu vou fazer o seguinte Eu vou separar Em dois clássicos Tá É Se bem que depois A gente tem o City né Deixa eu ver como é que tá Esse calendário mano Que eu não queria fazer Vários clássicos No mesmo Episódio Arsenal E depois tem o City É Caramba Rapaziada Eu vou terminar esse episódio Por aqui Um pouquinho mais curto Hoje Espero que vocês entendam aí Porque realmente Eu tô com um tempo corrido Eu queria gravar o segundo jogo Já contra o Arsenal Mas eu tenho que sair daqui a pouco E não vai dar tempo De eu gravar esse segundo jogo Tá Mas Vamos fazer o seguinte mano Vamos apoiar bastante Se eu ver que tá indo bem aí Os likes As paradas Eu posto mais um hoje Pra vocês tá Então vamos Vamos Se der tempo de eu gravar ainda hoje né Mas vamos apoiar aí Fechou rapaziada Tamo junto Beijo do Nandão Até o próximo episódio O que vocês Comenta Vê Comenta Elogia nós Que nós tá bem Quando eu tava ruim Todo mundo xingava E agora Fala mal de nós agora Tamo junto Até o próximo Tem Arsenal Vamos enfrentar o Gabriel Diaz Tchau 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 Tchau